Ela não é tua Pra poder levar pra rua É de quem chegar primeiro Pra poder sair com ela Olha a passagem Ela não é tua, não é minha Não é de ninguém Ela não é tua, não é minha Não é de ninguém É de quem chegar primeiro Pra poder levar pra rua Ela é de quem chegar primeiro Pra poder sair com ela Recebeu na sexta-feira Sábado dormiu com ela Domingo de manhã não foi à igreja Não consegue andar Mas não consegue andar Domingo de manhã não foi à igreja Atenção Mua de manhã não foi à igreja Atenção Amém. 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 Boas entradas. Obrigado.